Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, hoje, quinta-feira, 6 de maio. O título para o nosso estudo é O Israel Espiritual. Apesar das falhas de Israel, o Senhor não abandonou o seu plano de criar um povo para servi-lo. No Antigo Testamento é retratada a expectativa de que o Senhor criaria um Israel espiritual, um corpo de fiéis, judeus e gentios, que continuassem evangelizando. Chegamos então, queridos, à igreja primitiva. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, verso 29. Gálatas 3, 29, a palavra de Deus diz assim, E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a sua promessa. Como filho de Abraão, Cristo se tornou, em sentido especial, herdeiro das promessas da aliança. Mediante o batismo, adquirimos parentesco com Cristo e, por meio dele, adquirimos direito de participar das promessas feitas a Abraão. Portanto, tudo o que Deus prometeu a Abraão se encontra em Cristo e as promessas tornam-se nossas. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de um herdeiro ao mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Você encontra a referência lá em Romanos, capítulo 4, verso 13. O verdadeiro Israel, antes e depois da cruz, é o Israel da fé, que vive um relacionamento espiritual de aliança com Deus e que atua aqui na Terra como seu representante. Deus tem um chamado especial para o seu povo no tempo do fim, que é representá-lo. E, através de Cristo, nós nos tornamos representantes do céu aqui na Terra. Você aceita o convite e o chamado do Senhor para ser um representante de Cristo no tempo do fim, aqui nesse mundo? Se você aceita esse convite, eu quero orar com você nesse momento. Feche os olhos, pense em Deus, vamos juntos orar. Pai querido, durante o dia de hoje estudamos, Senhor, a lição da Escola Sabatina, aonde identificamos ali, bom Deus, que existe um Israel espiritual no tempo do fim, nos dias de hoje. Por favor, Senhor, nos permita fazer parte desse povo, nos permita cumprir com a nossa parte na aliança. Que a Tua bênção esteja conosco, com a nossa família, e que os nossos pés andem por caminhos de obediência, de retidão e de lealdade. Dá-nos, bom Deus, um dia feliz na Tua presença. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.